Oi gente, eu sou a Duda e o vídeo de hoje é um unboxing pra mostrar as novas edições dos boxes da Agatha Christie. Eu já mostrei pra vocês os boxes 1, 2, 3 e 4 em vídeos anteriores. Recentemente, no finalzinho de junho, começo de julho, eu comprei o boxe 1, 3 e 4 na Amazon. Fiz até um unboxing aqui pra vocês e eu já tinha o boxe 2. E a editora me enviou os dois boxes novos que são lançamentos com novos títulos. Eu agradeço muito ao pessoal da HarperCollins por apoiar o projeto Agatha Christie que eu estou fazendo aqui no canal. E vamos abrir, tá? Tão pesada que tá difícil de abrir. Vocês não fazem ideia do quanto eu estou empolgada pra ver esses boxes novos. Essas edições estão muito lindas. Eu vou deixar aqui o link das edições passadas que eu mostrei aqui no canal. Eu mal posso esperar pra chegar a hora no projeto que eu vou ler algum desses livros. Porque já que eu estou lendo na ordem cronológica, né? Então, temos que seguir aqui. Até agora, nenhum deles pode ser lido nessa edição. Consegui abrir, gente! Finalmente! Eu tô tão empolgada pra ver esses boxes. E a caixa tava super bem fechadinha. Então, estava complicado. Que emoção! Que lindo! Aqui temos... Eu não sei qual é o box 5 e qual é o box 6. Mas eu deixo aqui nas informações. Temos os dois boxes. Eu vou mostrar como é dentro. As capas. Porque são tão lindas. Eu estou apaixonada por todas as capas, na verdade. Toda vez que eles anunciam algo novo nessa coleção, eu fico empolgada pra ver as capas. Porque as capas estão muito bonitas. Abre com cuidado, né? Porque às vezes na empolgação de abrir logo, nós nos empolgamos muito e acabamos fazendo um desastre. Gente, olha que coisa mais linda. O box é durinho. Este box vem com os livros. 3 e a mesa. Olhem essa capa. Ela está muito lindinha. Esse é um caso de aquele Poirot. Eu lembro pouco da história de 3 e a mesa. Na época que eu li. Eu devia ter uns 15 anos. Mas eu lembro de uma parte específica na história que desvenda o caso. Não lembro exatamente como é. Mas eu lembro de uma pista. Da pista que leva o Hercule Poirot à solução do caso. Eu não lembro quase nada dessa história. Eu estou bem empolgada pra fazer essa releitura. Porque é uma das que eu menos lembro. Mas justamente lembro esta pista que tem a ver com uma palavra. Gente, esta capa aqui é uma das minhas preferidas. Sem sombra de dúvidas. Olhem que coisa mais linda. Eu sou apaixonada por Natal. Mas esta capa está espetacular. Então assim, digamos que por eu ser apaixonada eu sou suspeita para falar. Mas esta capa está muito linda. É a capa, sem dúvida, mais bonita que eu já vi para este livro. Eu tenho uma capa mais simples dele. Uma edição bem mais simples. E está de arrasar. Eu lembro que a dedicatória deste livro é para uma pessoa que sempre reclamava que não tinha muito sangue nas histórias da Agatha. Ela colocou na dedicatória Meu querido James, você sempre foi um dos meus leitores mais fiéis e bondosos e por isso mesmo fiquei seriamente perturbada ao receber seu comentário crítico. Queixou-se de que meus assassinatos estariam ficando refinados demais. Na verdade, anêmicos. Demonstrou também o desejo de um assassinato dos bons. Violento e cheio de sangue. Um assassinato em que não houvesse dúvida de ser assassinato. Pois esta é a história que escrevi especialmente para você. Espero que lhe agrade. Com todo o carinho de sua cunhada, Agatha. Ai, gente, a Agatha não era linda. O Hora Zero Também está lindíssima a capa. Eu tenho uma capa bem fielzinha deste livro na edição de bolsa. Nunca gostei muito da capa dele e acho que está bem caprichada. E esses são os três livros que vêm neste box amarelinho. Recapitulando, Hora Zero O Natal de Poirot e Treze e a Mesa. Para quem gosta do Poirot, os três são casos do Aquile Poirot. Então já é um box super indicado para os fãs do Detetive Belga mais lindo e querido do mundo. E agora nós vamos abrir o boxezinho azul. Eu nem lembro quais são os livros que vêm. Eu já li, obviamente, quais são. Mas vamos descobrir juntos, não é mesmo? Box azulzinho. E este que neste nós temos os livros. Ai, já adorei a capa. Eu tenho uma capa deste livro que eu gosto muito, mas esta aqui também está maravilhosa. A Casa do Penhasco. Este sempre foi um dos meus mais queridinhos porque eu tenho uma história com este livro. Eu lembro de ter, sei lá, 11 anos de idade de ficar lendo na livraria enquanto eu esperava minha mãe sair do trabalho. E eu fiquei com essa história na cabeça porque eu não pude concluí-la. Depois anos se passaram e eu fiquei procurando o livro. Eu não conseguia mais encontrar. É uma história bem legal. Ela tem um artifício já usado em vários outros livros da Agatha. Eu acho que essa atmosfera de casa no Penhasco dá aquele ar, né, de mistério. E olha como está lindinho, gente. Eu estou mostrando com mais detalhes dessa vez porque da vez passada eu acho que eu passei rápido demais. Mas ele tem vários detalhezinhos também que fazem a diferença. Olha, tem o morcego aqui de cabeça para baixo. Na parte de trás tem a história, a sinopse, né, e tem os detalhezinhos legais. Em meu N, este aqui eu não li. Eu tenho a edição dele de bolso da LPM. Eu não li. Gostei bastante da capa também. É um dos mais recomendados de uma amiga minha. Ela sempre fala deste livro. E é um caso do Tommy da Tampins. Este aqui vai ser bem depois, assim, no nosso projeto de leitura porque ele é um livro já da década de 40 ou 50. E por fim nós temos o convite para um homicídio que foi um dos que eu li, assim, nos últimos anos. Não faz tanto tempo, não. Lembro vagamente da história. Também não lembro com muitos detalhes, mas lembro de ter gostado bastante. E... Ai, gente, que capa lindinha. Estou prestando atenção nela agora. Mas olhem que legal. Ela tem uma pessoa chegando meio sombreada, né, como se estivesse chegando para cometer um assassinato. Eu lembro que nessa história eles recebem um comunicado de que vai acontecer um homicídio em tal hora, em tal lugar. Algo do tipo. É no jornal que eles recebem isso. Então é como se fosse um visitante funesto, né, chegando para cometer um homicídio. As pessoas afam que é uma brincadeira, mas é claro que vai acontecer um homicídio na história. Eis os livros que compõem o boxe para continuar a minha coleção dessas capas lindíssimas da Agatha. Essa é uma coleção que desde o começo eu fiz questão de ter. Tanto que eu fui atrás, comprei os quatro primeiros. E agradeço muitíssimo à editora por ter apoiado o projeto da Agatha aqui no canal e me enviado os livros. A gente sempre faz questão de capas bonitas, né, para os livros que a gente gosta. E essas capas estão arrasando. Além de serem capas duras, né, são livros duráveis que vendem no box durinho também. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Como sempre, eu vou deixar o link para a compra desses box aqui embaixo. Caso vocês resolvam comprá-los, não apenas hoje, sei lá, algum dia. e quiserem usar o link que está aqui embaixo, eu agradeço muitíssimo porque o canal ganha, o blog canal ganha uma pequena comissão nas compras realizadas. Se vocês ainda não conhecem ou perderam algum vídeo do projeto Agatha Christian, eu vou deixar nos cards aqui em cima e no box de informações aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo. Isso ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Um beijo e nome para todos e até a próxima. E aí E aí E aí Obrigado.